E agora vamos começar um quadro novo, Responder nos telespectadores. Isso mesmo, tem alguma dúvida? Vai lá, me segue no Instagram, me manda um inbox que vai começar a responder vocês aqui. De repente a pergunta sua não tá aqui, mas de repente a pergunta que tá aqui pode te ajudar ou ajudar alguém perto de você. Por isso é fundamental divulgar o nosso programa. O nosso programa começa aqui no sábado na VTV SBT e depois é disponibilizado lá no meu canal do YouTube. Então tá aqui o QR Code, aponta a câmera do seu celular aí, vai lá, segue, tem vários vídeos lá, são 3 anos postando vídeo toda semana. Tem muitas dicas para vocês lá também. Então acompanha aí as perguntas de vocês. Separei algumas perguntas, vou fazer. Vai no meu Instagram e mande a sua pergunta pra eu estar respondendo aqui do programa. Primeira pergunta, eu tenho dois cachorros, adotei mais um, mas está saindo muita briga. Como posso ajudar eles no mesmo ambiente? Ou você tem que entender primeiro, se é tudo macho ou tudo fêmea, tá? Você não passou isso. Porque se tiver dois machos e uma fêmea vai dar briga. Se for três fêmeas dá briga, três machos dá briga por território. Normalmente você tem que fazer o quê? Aproximar os cães devagar, deixar vários potes de comida pra ele saber que não vai ter que disputar comida, vai ter comida à vontade. Tem que observar se são castrados ou não. Se não forem castrados, é bom castrar. Muitas vezes o cão briga por hierarquia. E quanto um dos dois não aceitar a dominância, eles vão brigar, 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 brigar e vai ser difícil você controlar. Então o importante é você ser o líder da casa, o líder da matrilha. As vezes vão respeitar você e vão brigar um pouquinho menos, tá bom? Depois eu faço um dica pet só sobre briga, porque esse é um tema bem legal. A próxima pergunta. Tenho uma dúvida. Vire e mexe quando estou passeando com meus cachorros, leio nos prédios que os jardins contêm toxinas prejudiciais aos cachorros. Para manter a distância. No fundo eu não acredito nisso. Acontece que as vezes a placa está no final e o meu cachorro já cheirou o jardim. O que fazer? Vamos lá. Sim, dependendo do que se coloca no jardim. Tem coisas tóxicas, tanto plantas tóxicas, é muito comum. O pessoal tem mania de colocar na porta de casa, que comigo ninguém pode, para evitar mal-olhados, esse tipo de coisa. E ele é muito tóxico para os cães. Outra coisa é a torta de mamona. É uma coisa que você coloca na terra, tá? Para adubar a terra, que é a torta de mamona e ela é extremamente tóxica. E várias outras coisas que são tóxicas. Do animal pisar, talvez não faça nada. Mas qual é o problema? Os cães gostam de mexer, comer um matinho e tal. Se ele ingerir uma quantidade boa de torta de mamona, realmente dá uma intoxicação no cão, que se não for tratado a tempo, pode levar à morte. Primeiro sintoma, tanto de plantas tóxicas como torta de mamona, é cialorréia, que é babá. A gente vai ficar babando, babando, incômodo na boca, mexendo na língua, sabe? Tipo aquele incômodo total. E isso acontece muito, você vai perceber na hora, então você corre para o veterinário. Então, evite, principalmente jardins com plantas ornamentais, que tem muitas flores, cactos. Evita, se você não souber o que é tóxico, o que não é, tá? E também, dependendo do tipo de agrotóxico usado, como veneno para pugões, venenos para formigas, como também adubos, como a própria torta de mamonas, podem ser tóxicos para os animais também. Então, evite o jardim, tá bom? Grama, normalmente, não tem nada, mas jardins ornamentais, normalmente, um pouquinho mais cuidados, e aí, ali, pode ter algum agrotóxico. Galera, hoje foi super rápido, é o nosso primeiro. Então, enviem mensagens lá no meu Instagram, que fica mais fácil de responder vocês, tá bom? E vamos continuar o programa. E vamos lá.